Música Agora eu tô com a Vivi Barros que também está apresentando um ambiente maravilhoso, um ambiente muito legal Que é aquele ambiente de festa que é o que tá acontecendo hoje aqui, né Vivi? É, cada decorador tá com espaço, a gente tá aqui com a bossa nova, as meninas maravilhosas, fazendo cada coisa maravilhosa E a gente fez uma brusqueteria e uma cevicheria, onde o convidado pode escolher o recheio da sua brusqueta ou um tipo de ceviche que quer comer Viviane, eu quero entender o seguinte, quantos pratos é possível ser apresentado numa festa? Claro que os noivos ou os donos da festa podem falar, eu quero o X4 Mas qual seria a quantidade ideal daquilo que você apresenta, como está apresentando hoje aqui nessa demonstração? Depende muito do perfil da festa, eu gosto de fazer muita variedade, eu acho que variedade é sinônimo de abundância E as pessoas ao invés de comer 10 do mesmo prato, do mesmo canapé, podem comer 10 diferentes, eu acho isso muito interessante Bom Viviane, eu queria que você deixasse um site pra gente, pras pessoas que estão interessadas e possam entrar em contato contigo Claro, www.bifevivibarros.com.br Bom, e está aqui do nosso lado também, que já é muito conhecido, Luciano da Casa Petra Que eu queria falar um pouquinho, Luciano, a gente está sempre se vendo nas festas e principalmente na Casa Petra E nós tivemos algum tempo atrás um campeonato de sinuca, que ficou muito famoso em toda a imprensa Quer dizer, todo mundo cobriu isso, aquela colaboração que vocês estão dando porque realmente é uma ação social da Casa Petra Com certeza, aquele evento repercutiu bastante positivamente pra gente E provavelmente a gente vai ter um outro agora, em novembro, dezembro, Otávio já está vendo com a gente um segundo evento E hoje a gente está aqui prestigiando a Vivi, super amiga, super profissional e o buffet dela não tem o que falar É um top 3 de São Paulo, maravilhoso Bom, você elogiou a Vivi, agora eu quero o seguinte Eu quero que você fale um pouquinho, alguns segredinhos aqui da Casa Petra Você não vai sair daqui sem isso Como é que vocês alcançaram um sucesso tão rápido, São Paulo inteiro, São Paulo é a cidade das festas, os eventos E todo mundo quer fazer evento na Casa Petra, que eu sei, e é muito disputado Pois é, a gente está indo para três anos, mais de 500 eventos realizados E acho que é um pouco do atendimento, é o que a gente gosta de fazer Um pouco do atendimento, só um pouco É ruim lá, viu? E agora a gente está entrando com uma repaginada na casa, o José Roberto Moreira do Vale está assinando o projeto E vai ficar bem legal, aguardem para o comecinho do ano agora, a casa vai ser completamente repaginada Luciano, Casa Petra Luciano, qual é o site para as pessoas verem esse repaginamento que a Casa Petra viveu e está vivendo? É www.casapetra.com.br Vivi, querida, obrigado, parabéns Obrigada